Muito popular entre os fãs, Fausto Rocha deixou de atuar na primeira metade da década de 1980 e retornou à sua cidade natal, em Santa Catarina, embora tenha feito participações especiais na Praça Brasil, em 1988 e 1989, na Band. Em 1991, ainda faria a peça Flash, de Valsir Carrasco, com Rosemar Achik e Rita Guedes. Fausto Rocha chegou a ser secretário de Turismo de Joinville e se mudou para Barra Velha, Santa Catarina, onde passou a viver com sua segunda esposa, Dircea Cordeiro. Eles se casaram em 1997, mesmo o ano em que ele descobriu ser portador de ela. Esclerose lateral ameotrófica, uma doença degenerativa rara. O tratamento da doença consumiu suas economias e em dificuldades financeiras. Alguns artistas promoveram shows para arrecadar fundos para suas necessidades. A campanha foi chamada S.O.S. Fausto Rocha. Em 27 de janeiro de 2001, o ator faleceu em um hospital de Joinville, com apenas 57 anos de idade.